Vocês estão curando essas pessoas com o que? Eu já mudei meu penteado, já mudei meu penteado pra ficar parecendo alpatino. Vê se não tá. Viz! Ô gente, a guia espia, vocês estão curando o pessoal com o que? Não sei. Cloroquina, hidroxicloroquina com azitromicina mais vitamina D. Estão curando com mandinga, estão batendo tambor. Vocês estão fazendo o que? Dando papo? Viz! Ninguém fala, velho. Conta pra nós, senhor. Aqui. Conta pra gente. Porque além de falar, isso aqui é um milagre. Eu não tenho a menor dúvida disso. É um milagre. Mas esse milagre tem passado pela mão de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, enfim. Com o que vocês estão tratando? Vocês não vão falar isso? Ah, vão. Ah, vão. Nós vamos cobrar de vocês todos os dias. Mas vamos pro destaque do programa, que eu emocionei tanto com aquele vídeo. Põe de novo aqui. Emocionei tanto com aquele vídeo. A gente falou aqui durante quarenta e tantos dias. Constrói hospital, constrói hospital, vai precisar de não sei o que, papapá. Hoje eu quero mostrar pra vocês. Um hospital que foi construído, foi utilizado num país, Minas Gerais, onde estavam colocando corpos dentro de pistas de patinação. Eles levaram a sério o enfrentamento ao Covid-19. E hoje, eu mostro com todo orgulho pra vocês, o hospital, que foi referência do tratamento de mil e quinhentas pessoas, está sendo desativado, porque não é mais necessário. Vem comigo, Espanha. Vem comigo, Madri. Vamos lá. E o programa de hoje eu vou te mostrar mais um dia de filas enormes, enormes na porta da Caixa Econômica Federal. Pessoas correndo risco de contaminação, desespero, muita desinformação. Antes mesmo do banco abrir, as filas viraram os quarteirões. Já já eu te mostro mais um dia de falta de respeito com quem precisa de uma ajuda do governo federal, tá? E mais uma vez, instada por nós aqui a se manifestar sobre isso, a Caixa Econômica Federal não quer falar. Mandamos telefone, mandamos e-mail, mandamos vídeo, sinal de fumaça. Não querem falar conosco. Não querem falar conosco. Então, vocês continuem insistindo com a gente aqui e nós vamos continuar insistindo com a Caixa Econômica Federal. Se vocês disseram assim, nós não demos conta de atender a todos os 50 e tantos milhões que têm acesso a isso. A gente vai entender, não vai aceitar, mas vai entender. Agora, já falei, o macete é vocês buscarem lá na Plim Plim o computador que ela tem que processa um bilhão de ligações. Um bilhão. Nós só temos 50 milhões de pessoas que precisam desse assunto. Então, pega o computador emprestado da Plim Plim lá. Fica de bem com eles, uai. Ô, Plim Plim, sabe aquele computador que vocês apuraram no negócio do Big Brother? Passa pra nós aqui da Caixa Econômica Federal. Tá no Guinness Book. Passa pra nós aqui da Caixa Econômica Federal. Nós estamos tentando ajudar 50 milhões de pessoas, não estão dando conta, velho. Passa pra nós aqui da Caixa Econômica Federal. Passa pra nós aqui da Caixa Econômica Federal. Olha, e você vai ler também o primeiro casamento civil por videoconferência de Minas Gerais. Em razão da pandemia do novo coronavírus, a cerimônia foi realizada online. Já, já, eu te mostro como foi. E, mais uma vez, eu trago aqui a minha posição de que muitos, esse não é o caso, mas muitos eventos, né? Muitos eventos poderão, sim, a partir de agora, serem realizados por videoconferência. Muitos. Com isso, uma economia brutal, brutal nas empresas, uma economia brutal de deslocamento de equipes, uma economia brutal de contaminação em outros episódios, que, preparados pra isso, nós já estamos, não é não? Olha, o número de mortes em Minas Gerais subiu para 82. Dois novos casos, um em BH e a primeira morte em Betim. Mas isso não significa que as mortes aconteceram de ontem pra hoje. Por exemplo, a morte de BH ocorreu no dia 12. Hoje é que dia? 30. 18 dias atrás. Tá certo? Então, temos que deixar claro pra vocês isso, tá? Não foi de ontem pra hoje. Os óbitos em investigação caíram para 81. Com mais um registro de óbito, BH tem agora 17 mortos. Um novo caso. Gente, a vítima é uma idosa de 85 anos com outros tipos de doença. Eu só quero deixar claro pra vocês que também, lendo aí as nossas redes sociais, e eu queria pedir agora, minha diretora, por favor, já chama a Manu, já deixa tudo pertinho de você aí. Eu tenho informação de que o número de pessoas, o número de óbitos registrados no cartório de registro civil de pessoas naturais é de mais de 140 mortes com suspeita de coronavírus. Por que é? Por que é? Que lá no cartório tá escrito, suspeita ou morte por coronavírus, e nós só temos 82 mortes confirmadas? Com a palavra o senhor secretário de saúde. Por quê? O dado daqui não é oficial, porque se não for oficial, se não for o dado oficial, eu vou parar de dispassar. Se não, eu tô prestando, mais uma vez, eu tô me prestando um desserviço aqui. O cartório de registro de quem morreu, tá falando que tem mais de 140. Oficial, de lá no caixão. E o atual mesmo que tem 82? Não, eu não tô entendendo, eu sei não. Eu não vou continuar dando notícia se não, hein. Eu não vou continuar dando notícia se não. Ou eu vou colocar aqui, segundo o cartório, que tá no portal da transparência? Tá no portal da transparência? Mentira aqui não, Minas Gerais. Aqui com o Alterosa Alerta, não. E como eu disse, o município de Betim, aqui na Grande BH, confirmou a primeira morte por Covid-19. Após reabrir shoppings, restaurantes, academias e bares, a cidade voltou atrás e mexeu no decreto de flexibilização. Betim tem hoje 16 casos confirmados. Vamos ver como é que ficou? Na tela do Alerta. Uma idosa de 80 anos é a primeira vítima fatal do coronavírus em Betim, na região metropolitana de BH. Ela foi internada no dia 26, na UPA Guanabara, com dores abdominais e falta de ar. E teve a morte confirmada nessa quarta-feira. A Secretaria de Saúde de Betim informou que a mulher já teve um AVC e tinha uma doença no pulmão. A Prefeitura havia decidido, no dia 22, reabrir boa parte do comércio. Mas após a confirmação da morte, um novo decreto entrou em vigor, suspendendo a abertura de bares por tempo indeterminado. Restaurantes, igrejas, shoppings e feiras terão restrição de funcionamento. E ainda vão ter que oferecer álcool em gel para a higienização das pessoas. O estabelecimento que descumprir o decreto poderá ser interditado e multado. Os valores variam de mil a cinquenta mil reais. Ô, minerada, esse painel que eu tenho aqui, ó. Ah, só para mostrar para vocês, ó. Os meus livros estão aqui, tá? Meu programa com base na Constituição da República, que eu espero que seja trocada já já. Em breve, nós temos que pedir uma constituinte nova. E a palavra de Deus não quer dizer que eu sou crente, eu sou católico, não interessa. É só porque aqui ele está em cima. Eu vou começar com a minha diretora hoje. Quer recorrer um pouquinho para mostrar aqui, Lu? Vou começar com a minha diretora hoje. Porque nós vamos dar um passo à frente junto com vocês. O que eu vou fazer? Eu tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete monitores. Eu tenho sete monitores. E eu vou passar... Isso era uma ideia de Luiz Eduardo, dá muito tempo. Há muito tempo. Eu vou ver com a minha técnica se eu consigo colocar aqui sete notícias diferentes que estão acontecendo agora, em tempo real. Sabe por quê? Eu vou dar trabalho para o meu povo. Como é que eu estou aí hoje, Bela? Abre para a minha página do Correio Brasiliense, que é nosso jornal lá em Brasília. Abre a página aí. Eu vou fazer, quer nem saber. Nem que eu tenho que colocar um computador para cada um. Abre para a minha página do Correio Brasiliense. Olha aí, meu tio. Sabe o que está dizendo? Procura aí. Segundo estudo de universidade americana, Sol mata coronavírus rapidamente. Está no Correio Brasiliense. Correio Brasiliense. Segundo o MN, o que der no portal A, eu posso passar aqui. Eu tenho certeza que o Correio Brasiliense é nosso também. Então, está aí. Eu quero saber agora, quantos... Quero dar essa matéria agora. Quantos casos eu tenho em Salinas? Agora, olha para mim. Algo, quantos casos eu tenho em Salinas? Você que é de Salinas, participa comigo aqui. Quantos casos eu tenho em Salinas? Qual a faixa de terra de Minas Gerais com maior incidência de luz solar por dia? Qual é a projeção de Covid-19 nessa faixa? Governador, Governador, deixa eu pedir o senhor, por favor, você que é de Salinas, você que é de... Olha para mim... Aqui, gente, medir aí. Hoje eu estou para cima, vocês perceberam. Não quer brigar não. Medir de novo. Qual é... Está aí nesse portal aí. Qual é a faixa de terra em Minas Gerais com maior incidência de luz do sol? Considerando, considerando... Ah... Ah, minha diretora disse para mim que não tem casos em Salinas. Não tem casos em Salinas. Durante o isolamento social, muita gente tem aproveitado o salzinho que entra na janela para dar aquele reforço na vitamina D. Mas será que vale no combate? Será que é suficiente? É preciso suplementar alguma outra coisa do ponto de vista da vitamina D? Na tela do Alerta. Vamos assistir, vamos. Oi, meu nome é Stephanie Nascimento e eu ouvi algumas coisas em redes sociais sobre a vitamina D e eu queria saber se a vitamina D, ela pode curar o corona ou se ela pode melhorar quem está com sintomas. Essa é uma das perguntas que a Gisele, dermatologista há 15 anos, tem escutado ultimamente e de cara a especialista já diz que não. Isso é muito importante a gente deixar claro, né, para as pessoas que estão assistindo, que nós temos que estar saudáveis do ponto de vista nutricional, físico, né, então é interessante a gente estar mais preocupado agora nessa época de a gente alimentar corretamente, de a gente exercitar, pensando até numa nutrição global da pessoa, né, e não especificamente em suplementar esta ou aquela vitamina. Outra pergunta que sempre aparece no consultório da Gisele é a seguinte. Como que eu sei que eu devo tomar a vitamina D e se existe alguma quantidade específica ou vai de cada pessoa? O que que isso pode causar? Quer dizer, você ficar ingerindo altas concentrações de vitamina D sem acompanhamento, né, uma série de problemas, então que vão desde calcificação renal até alteração dos ossos, você pode ter mais predisposição para fraturas, né, então não é adequado a gente ficar suplementando vitamina D, assim, sem qualquer acompanhamento, né, porque a gente escutou falar alguma coisa. A médica acredita que no momento o correto é buscar a vitamina através de uma alimentação saudável. É o leite integral, é a manteiga, são alimentos, geralmente, as gorduras animais, então a carne que tem uma gordura a mais, ela é geralmente rica em vitamina D, o fígado é muito rico, os óleos de peixe, o salmão e a sardinha. Uma outra maneira de adquirir a vitamina D é a exposição ao sol. Segundo a especialista, 10 minutos por dia entre 11 da manhã às 2 da tarde já é o suficiente. Nesse horário, entre 11 da manhã e 2 da tarde é uma hora em que a incidência do sol, da luz ultravioleta é muito maior. Então, nesse horário, se você tomar 10 minutos é mais do que suficiente. Oh, Minas Gerais, papai falava lá em casa, papai falava assim, o meu querido tenente Paulo Eldorado está me assistindo agora, falou que eu estou igualzinho ao patino mesmo. Obrigado, Eldorado. Fiz! Ou pode ser que é o mostro do rei do gato também. Depois põe a foto dele para você ver. Aquele é o Carlinho, não posso pegar o lugar do Carlinho? Aham. Ô, gente, papai falou assim, Stanley, quando você está com a verdade não é 100%, é só você apertar o boê mais um pouquinho que a verdade começa a aparecer. Então, eu quero fazer um trato com vocês. Um trato. Vou pagar caro pelo que eu vou fazer aqui, o que eu vou fazer? Se você quiser continuar assistindo gente morrendo e tá, e tá. E tem pessoas morrendo sim. Não são poucas não. Mas se você quiser continuar vendo um inferno provocado pelo Covid, você pode assistir outras emissoras. Tá? Nós aqui da TV Alterosa vamos mostrar para você as chances que nós temos de vencer. Não vamos mostrar para você a certeza de que nós vamos perder. Nós não vamos inflacionar a notícia. Nós não vamos potenciar o problema. Potencializar o problema. Nós vamos lutar até a última gota de suor limpo sem Covid-19 nosso aqui para te mostrar isso aqui. Correio Brasiliense. Não, me dá o correio primeiro. Quero o correio primeiro. Tá aqui. Estudo dos Estados Unidos diz que luz do sol mata vírus mais rápido. Se você for procurar a matéria que eu li tá no Correio Brasiliense. Mas aqui é a Folha de Pernambuco. Aqui é a Folha de Pernambuco. Mas vamos lá. No Correio Brasiliense também está essa matéria. Então só para dizer para vocês o seguinte. Tá aqui. A fonte tá aqui. E outros lugares e outras emissoras tá assim. Estados Unidos diz que Brasil vai morrer todo mundo. Nos outros lugares. O presidente Trump falou que tem que parar de voar do Brasil para os Estados Unidos. Nós não. Nós vamos mostrar para vocês isso, gente. Tem chance, tá? Tem chance. Agora, se o sol mata vírus mais rápido eu quero perguntar para o governador Zema qual é a equipe do governo estadual que está lá no norte de Minas me dá o norte de Minas matéria do jornal Estado de Minas o jornal dos mineiros o seu jornal me dá depois aí o valor para eu poder colocar aí o valor da assinatura. Meu time, prepara já. Espia, minerada. Quem tá comigo na rede social por favor participe. Você que é de Salinas Montes Claros da região da Cachaçada Boa lá de cima que eu esqueci o nome Janaúba, Januário minha querida Janaúba amo vocês Januário nem se fala tem um amigão nosso acho que o Thiago que é amigão nosso você acompanha a gente lá tá aqui ó clima quente do norte de Minas pode ser aliado contra epidemíde me dá o mapa do Estado aí Belinha põe mapa do Estado aqui para a Tia Stanley põe mapa do Tia Stanley põe mapa do Tia Stanley aqui eu tô falando com vocês gente eu tô falando com vocês gente vocês querem que eu vocês querem que eu avacalhe vocês de uma vez? eu vou eu vou avacalhar vocês duas vezes me dá a temperatura agora de Varginha aí me dá a temperatura de Varginha ô Isabela pede o Thiago para colocar um laptop do lado dele que é todo mundo pesquisando para mim o programa hoje é informativo mais do que nunca deixa esse mapa aqui qual a temperatura de Varginha agora? 24 graus qual a temperatura de Monte Azul? 30 graus são meio dia e 40 e poucos então você tem aqui embaixo no sul de Minas hoje no Buritiza às 9 da manhã estava 15 graus que é a região central aqui 30 graus governador Romeu Zema quero perguntar a vossa excelência quantos infectologistas vinculados ao estado estão lá no norte de Minas pesquisando sobre a incidência do sol em relação à propagação do covid-19 daqui a pouquinho vamos falar da alimentação saudável que ajuda muito tá? eu quero saber governador quantos infectologistas estão agora do governo lá no norte de Minas estudando por que por que que no sul no triângulo mineiro tem 241 casos e logo aqui ó coladinho nele tem 19 podia ser 18 ou 20 ou 20 né pra que 19 18 né é por que que na região central tem 865 e logo acima 36 aí a minha diretora fala assim é a concentração de pessoas que aqui no triângulo é muito maior do que aqui tá? eu só estou trabalhando os meus números que são oficiais com a informação que eu tenho do estado de Minas que diz que o calor inibe a propagação do coronavírus quero saber o seguinte governador eu sou que está tratando tão bem dessa questão aí por favor assessoria de comunicação do governo do estado quantos quantos especialistas do secretaria de saúde estão no norte de Minas pesquisando a incidência do sol sob a propagação do covid se não tiver ninguém governador fica aqui mais uma dica minha de como governador que um dia serei não tenho a menor dúvida disso né e estou buscando por que que não tem ninguém aqui se não tiver corre manda colocar alguém lá manda a Universidade Federal do Montes Claros tudo manda precisar aqui sabe por que governador porque o que nós precisamos agora é de tecnologia de ciência mas acima de tudo de certeza de que os homens públicos estão trabalhando por nós tá então como várias outras ideias que nós colocamos aqui já foram abordadas e absorvidas né já foram absorvidas pelo governo do estado até uma outra agora que eu vi numa propaganda oficial do governo né além de passar aula pela televisão além de colocar o governo do municipal colocar especialista da economia pra poder retomar a conversa agora eu tô sugerindo ao governador do estado que envie imediatamente para o norte de Minas dentro da faixa de calor especialistas pra poder responder a essa questão colocada com muita propriedade pelo jornal estado de Minas que tá à sua disposição por 1 e 90 nos primeiros dois meses jornalismo contra o vírus da desinformação você pode entrar no em.com.br barracine os dois primeiros meses a 1 e 90 pra você ficar por dentro de todas as notícias no conforto da sua casa sem precisar sair recebendo aí todos os dias a atualização do jornal estado de Minas bora Minas Gerais tem mais dúvida aí vamos falar de alimentação já que eu tô falando de superação de saúde você tem conseguido se alimentar bem na quarentena ou você é daqueles que come o que vê pela frente sem se preocupar com a saúde então confira agora algumas dicas de alimentação saudável então vamos lá se nós temos de um lado o sol que pode ajudar tem ajudado agora também uma alimentação saborosa pra você segundo os nutricionistas agora não é hora de fazer dietas muito restritivas da moda é preciso colorir o prato frutas legumes e verduras à vontade para a manutenção do sistema imunológico eu preciso construir hábitos alimentares equilibrados e saudáveis esse é o momento perfeito pra aprender a se relacionar com o alimento hoje nós vivemos em uma sociedade ansiosa e o corpo entende comida como fonte de prazer mas quem escolhe a comida somos nós não é a comida que nos escolhe então selecionar o que você coloca na sua mesa a nutricionista diz que pra diminuir a ansiedade a vontade de comer besteira durante a quarentena a dica é construir um relacionamento afetivo com a comida mudar a forma como você consome porque as vezes muitas pessoas falam que não gostam mas na verdade elas não experimentaram de outra forma se não aquelas que elas experimentaram e não gostaram então esse é o momento de investir em ter saladas prontas em ter frutas cortadas na geladeira em fazer espetinhos de fruta dá pra fazer chup-chup também mudar a oferta e por que não deixar uma mesa de frutas montada em casa uma alimentação saudável requer mudanças pequenas de hábitos comer prestando atenção no aqui e no agora nós vivemos um tempo onde as pessoas comem fazendo várias coisas é vendo tv mexendo no celular resolvendo problemas e a hora de comer é um momento sagrado prestar atenção no sabor do alimento degustar a comida então muitas vezes a gente come prestando atenção em outra coisa e não sabemos nem o que terminamos de comer e aí ficamos ah mas acabei de comer e estou com fome o cérebro ele leva cerca de 20 a 30 minutos para entender que a digestão começou a acontecer então se eu como em 5 minutos 4 minutos o meu cérebro não recebeu a informação e eu vou continuar com a sensação de fome comece pelas frutas que você gosta eu não gosto de dizer coma essa fruta coma o que você gosta porque é fácil na minha posição falar o que você tem que comer mas quando eu peço para você comer com atenção plena e com prazer você precisa gostar do alimento então comece por frutas que quase todo brasileiro gosta maçã laranja manga aproveite as frutas da estação o abacaxi está aí em alta você também pode investir em caldos então aqui a gente tem a mandioca a gente tem o inhame então dá para comer várias coisas de várias formas e de forma saborosa um minutinho parece uma dora um abóbora um pimentão mais o que uma cebola entendeu morri eu morri eu não aguento difícil difícil para mim mas outro eu comia milanesa ou comia abobrinha quem gosta gosta né gente eu vou ser sincero eu prefiro uma maria rosa aquela linguiça cansada do que entra na vida do pimentão eu prefiro a maria rosa cansada aquelas que você vai comer três dias depois você está lá ô maria rosa bom dia deixa as imagens rodando tira essa aqui se eu gostar mandioquinha frita quem vai de mandioquinha frita campeã hein bela hein filha participa comigo aqui abóbora olha que delícia quem está embaixo abóbora pensa bem que delícia um caldinho de abóbora ô gente é sério nesse momento buscar a saúde do corpo através da de um metabolismo mais rápido né da absorção de mais proteína é não sei nem ser estudioso para falar disso não né o limão está aqui o maracujá está aqui a laranja está aqui a banana quem tem acesso a isso aí e eu passei ontem vou fazer um jabá aqui ó passei ontem na Silvia no Brandão tem um hortifruti como é que chama aquela rua ali diretora vai chegar saindo aqui da Cisla Tobriar vai chegar vai chegar na Flávio do Santo você está descendo aqui assim ó você está descendo para pegar a Silvia no Brandão assim do lado de cá tem um sacolão top ABC top eu não parei lá não mas é 1,90 estou ouvindo você 1,90 a banana um pouquinho a maçã pode falar com o pessoal lá que eu passei na porta e vi os anúncios a preço super legal super legal o preço não é igual esses outros aí que estão metendo a mão no arroz da gente não então está aí toca o barco aqui agora vamos ver os números de casos confirmados eles subiram novamente né agora são 593 casos confirmados entre eles as 17 mortes esse gráfico mostra o crescimento da doença na capital desde a primeira confirmação que foi no dia 16 de março depois no início do mês de abril com 188 casos ontem eram 577 hoje 593 então soma aqui pra mim 77, 87 são 10 para 93 16 casos 16 casos é isso? então é eu falei 17 né hein Bel não era 17? fiz conta à toa enfim ah 17 mortes agora deixa eu apelar com a minha equipe aqui não eu vou apelar com você hoje é quinta-feira aham vocês tem 5 minutos para me arrumar o número de 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 eu vou vir amanhã também já fiz aí gente eu quero saber quantas pessoas foram infectadas do dia 26 por 27 tá no grafo do Iago 27 para 28 28 para... eu quero saber como é que está a linearidade a linearidade da curva eu quero saber por que isso? por que isso? por que? eu quero o número eu quero o número 10, 11, 12, 16, 13, 14 eu quero isso só explicar para vocês porque o Iago que é campeão meu filhote pegou o que? 16 de março tá vendo? se eu eu tenho que em função do espaço eu tenho que elevar a curva eu quero saber Iago você faça com espaços menores de data aqui ó para ver se essa curva vai dar esse pico aqui mesmo faz para mim para amanhã vou mostrar para vocês que esse pico aqui ó esse... é do dia 1º ao dia 29 ou seja 29 dias será que ele foi isso tudo mesmo? ou ele está aqui? nós não vamos deixar nós não vamos deixar você olha só a programação da Alterosa Alerta da TV Alterosa começa nas praças do interior por volta de 11, 11 e pouquinho depois a partir do meio de 15 a gente entra com a programação no estado aqui com a minha apresentação logo depois meu querido Álvaro Damião e no final da tarde no princípio da noite você tem o nosso jornal da Alterosa nós vamos fazer anuncia isso aí para os seus vizinhos nós da TV Alterosa vamos fazer de tudo para que você não perca em momento algum a verdade através da notícia e a esperança de que dias melhores já estão aí ó chegando à nossa porta amanhã eu prometo apresento para vocês por semana aqui para ver qual foi a intensidade da subida dessa curva vem comigo BH vem comigo Minas Gerais dados da prefeitura de BH revelaram um aumento de 12% na ocupação de leitos de UTI para pacientes diagnosticados com coronavírus entre os dias 21 e 28 de abril quem tem as informações é até o correio e vou apertar esses números também põe na tela aí Stanley os números da prefeitura mostram que num período de 5 dias houve um aumento de 12% na ocupação das vagas de leitos de UTI reservados a pacientes da Covid-19 aqui em Belo Horizonte segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde no total no total a capital dispõe de 906 leitos de UTI sendo que 208 estão reservados para Covid-19 até a data do levantamento que foi no último dia 28 de abril 89 pacientes ocupavam leitos lá na UTI o que representa 43% das vagas já em relação às enfermarias o município tem no total 4.740 vagas os leitos reservados para Covid-19 são 440 desses estavam ocupados até o dia 28 193 o que equivale a 44% do total das vagas então aí na avaliação geral o que aponta a Secretaria Municipal de Saúde é que a situação está controlada e que os leitos utilizados por pacientes da Covid-19 são em menor número do que aqueles ocupados por pacientes com outros problemas com outras morbidades por exemplo as UTIs para outras doenças estão com 95% da ocupação e as enfermarias estão com 66% eu volto ao estúdio Obrigado Etel e aí a gente está nessa guerra de porcentagens dobrou o número de pessoas infectadas pelo coronavírus os jornais principalmente costumam fazer isso demais dobrou o número de pessoas tinha 1 agora são 2 aumentou em 100% a taxa de ocupação dos leitos eram 3 agora são 6 em quantos dias me dá o mapa aqui de BH em quantos dias Belinha calculadora na mão por favor são 40 44 dias me dá aqui divide 593 por 44 quanto é que dá 13,47 pessoas infectadas oficialmente pelo coronavírus quantas pessoas deram entrada nos hospitais nesse período aqui vítimas de assassinato já pedimos isso aqui já pedimos isso aqui quantas pessoas entraram do dia primeiro do dia 16 de março até hoje dia 30 quantas pessoas deram entrada e faleceram por AVC como eu tenho dito sempre aqui por infarto agudo do miocárdio quantas pessoas morreram nesse período de tempo aqui da pneumonia da dengue hemorrágica quantas pessoas morreram quantas mulheres foram assassinadas nesse período quantas crianças foram violentadas nesse período a nossa vida hoje tem como pano de fundo o covid-19 e assim tem que continuar por um tempo até que ele vá embora até que nós possamos mostrar daqui o vídeo feito podia até pedir o governador governador faça pra nós um vídeo aí do hospital de campanha lá do do Minacentro Minacentro que chama Expo Minas lá do Expo Minas peça pra fazer lá um vídeo institucional e distribua pra todas as emissoras tá todas dizendo assim até aqui nos ajudou o senhor pode começar assim até aqui nos ajudou o senhor pra quem foi o cristão enfim mas pra mim pode colocar assim porque até agora depois de 44 dias depois de 44 dias com toda prudência com toda prudência Minas Gerais está dentro da curva muito abaixo da expectativa da da carnificina que seria né fruto do seu empenho do meu empenho do empenho dos infectologistas de prefeito que pensou em abrir que pensou em fechar enfim tá tudo certo mas eu queria que o governador mostrasse pra toda Minas Gerais assim olha nós estamos com uma proposta pra fazer pra você minerada o hospital tá aqui pra ser utilizado pra paciente de covid-19 mas tenta não vir pra cá não né tenta não vir pra cá não a nossa parte a gente faz por precaução né tenta não vir pra cá não sabe por que vou mostrar pra vocês uma coisa aqui que chegou pra mim e vou deixar muito claro que cabe a pesquisa tá aquisição de respiradores não vou falar a fonte aquisição de respiradores feitas pelo governo de São Paulo 180 mil reais cada aparelho a indústria chinesa São Paulo governada pelo senhor João Dória 180 mil reais cada aparelho vindo da China senhor Nelson Taichi comprou os aparelhos por 23 mil 636 reais cada aparelho e nessa nessa aquisição nessa aquisição do do governador de São Paulo sem licitação comprado direto da China o secretário o ministro da saúde comprou por 23 mil reais ou seja 18 pouco mais de 10 12% do valor que o Dória comprou e pagou e comprou de indústria brasileira comprou de indústria brasileira isso governador Romeu Zema o senhor tem que mostrar a comparação da compra que o senhor governador fez com respiradores para Minas Gerais enquanto o filho do barbalho lá no Pará comprou por 3 vezes mais o preço mostra pra nós isso governador nós queremos boa notícia senhor nós queremos boa notícia tá porque enquanto sobretudo Covid porque se tem gente esquecendo que tá tendo problema aqui em Minas Gerais nós não vamos esquecer não enquanto vocês governador eu fiz a proposta pro senhor e fui muito aplaudido não quero aplauso mas fui muito aplaudido pelo meu público que me acompanha pela rede social aqui porque é que o senhor não reúne o senhor tá reunindo agora com o cara da Confederação Mineira de Futebol Federação Mineira de Futebol Federação Mineira de Futebol o senhor tem reunião com ele agora pra discutir retorno do futebol em Minas Gerais porque é que o senhor não fez uma convocação imediata nessa sala enorme que tem aí no palácio o senhor conversar com todos os reitores diretores das faculdades que estão em Minas Gerais e que tem curso de serviço social governador convoca o senhor tem esse poder convoca pra que isso que eu vou mostrar aqui agora seja dirimido seja dirimido em quase uma semana mais um dia de filas enormes cheias de risco cheio de desespero a desinformação é o único tempero que sobra pra esse pessoal isso tudo sabe aonde na porta de agências da Caixa Econômica Federal que deveria ser o local onde a pessoa fosse buscar o auxílio e na verdade ele tá lá a deriva né desde cedo antes mesmo do banco abrir as filas viravam os quarteirões o Lauro Lopes acompanhou mais um dia de desrespeito com o nosso cidadão e é destaque no alerta tem fila dobrando esquina por todo lugar no centro de BH ela desce a rua Curitiba e só para na avenida Amazonas se a quantidade de gente em tempos de pandemia chama a atenção a necessidade de quem tá enfrentando tudo isso também é o caso do Rafael sem trabalho e com três filhos pra sustentar saí de casa quatro horas da manhã e cheguei aqui na agência passei atendido agora na faixa de oito e quarenta e cinco mas pelo menos conseguiu sair com benefício garantido sair com benefício garantido dinheiro no bolso dá pra gente colocar algumas contas em dia e comprar uma feira e sobrevivendo na avenida Tiradentes em Contagem a fila também se estende por centenas de metros o cenário se repete na região do Barreiro na avenida Afonso Vaz de Mello em todas as agências há funcionários da caixa ajudando com orientações o que nem sempre é o suficiente além das filas gigantescas outro problema tem dificultado a retirada do benefício e ele tá aqui no celular no aplicativo da caixa sem um código gerado pelo app e obrigatório o dinheiro não fica disponível esse atendimento até pode ser feito nas agências mas até hoje por exemplo apenas pra quem faz aniversário de janeiro a agosto caso contrário o único jeito é esperar Flávia continua esperando segundo a Doméstica o programa tá sempre travando roda roda mas não vai ontem mesmo eu tentei pra minha sogra tava fora do ar o dia todo e hoje agora com você tem quanto tempo que você já tá aí tentando? pelo horário já tem quase 3 horas você vai ter que esperar então o dia do seu aniversário pra conseguir atendimento? e aqui eu vou ter que esperar a data do meu aniversário e com a sua data seria na próxima terça-feira? na próxima terça-feira Claudirene também não conseguiu liberar o auxílio de 600 reais pelo aplicativo como faz aniversário em abril a vendedora autônoma deveria sair da agência com dinheiro no bolso mas segundo ela tudo continua sem solução eu fiquei desde 7 e pouco da manhã até 10 horas entrei na caixa até perguntei a moça que me atendeu já há 10 horas só que aí no momento que eu esperava que eu ia conseguir sacar o dinheiro ela falou comigo que eu fui aprovada mas porém eu ainda não consigo fazer o saco eu tenho que ficar verificando a conta digital ela disse assim pra eu aguardar pra eu continuar verificando o aplicativo porque vai cair na conta digital eu aleguei pra ela que eu não cadastrei em conta digital eu coloquei a opção da minha conta no caso que é poupança mas ela falou assim que eu tenho que aguardar porque vai cair na conta digital Pois é Minas Gerais eu fico preocupado aqui eu quero mandar um abraço pro amigo Zé você é um caralho Zé Zé tá mandando foto pra mim aqui dele que dá clausura ele é a dona Rosinha um anjo de bondade que é minha vizinha de frente a Dani minha querida Dani que mora em cima do meu apartamento a Mulambim da Flávia que é uma irmã que eu ganhei também na briga eu e ela demais da conta amo vocês tô morrendo de saudade de vocês ô Zé você tá vendo aqui Zé o pessoal na fila da caixa o que indigna os donos de estabelecimentos comerciais Zé dona Rosa é que pra ir na sua loja de móveis de criança Flávia super linda maravilhosa aqui no Boliti sensacional pequenininha confortável limpa de máquina não pode que pegue a Covid-19 você não pode abrir seu estabelecimento mas o prefeito ou os prefeitos todos eles todos eles não estão fazendo nada essa calçada aqui ó essa calçada aqui é no município de Belo Horizonte então a cobrança tem que recair sobre o prefeito de Belo Horizonte nós mostramos Ribeirão das Neves ontem então a calçada é de neves contagem é assim Betim tá assim então os senhores são responsáveis sabe o que acontece senhores prefeitos e prefeitas é que quando o Alterosa Alerta mostra um episódio como esse aqui lá na minha Sete Lagoas lá no meu Curvelo não vou falar no meu Código Esburgo lá só tem um não tem agência bancária só tem o Banco do Brasil se não me engano a Caixa Econômica não é loteria mas tá lotado também aí quando eu mostro um negócio desse aqui não tem não tem problema não tem juntamento não vai pegar quando eu mostro isso aqui ó você estica o pianinho o pianinho aí quando tem um pobre coitado vendendo uma paçoca pra poder pagar a comida da família dele vocês vão lá e mandam fechar agente da segurança pra poder fechar o vendedor de paçoca vocês colocam na rua mas pessoas pra poder vir aqui ajudar esse povo que precisa dos 600 pra auxílio emergencial vocês não colocam gente será que vocês não estão assistindo o Roteirosa Alerta não o Zé eu sei que tá assistindo a Dona Rosinha a Dani mas vocês não estão assistindo a Dona Rosinha todo dia eu tô mostrando isso Contagem, Betim, Ribeirão das Nebs Belo Horizonte né uai vocês vão ficar escolhendo aonde vocês vão ficar bravos aonde vocês vão falar fino que agora aqui tá assim né quando eu tenho um pezinho eu falo bravo aí quando eu não tenho eu li fala grosso rapaz toda hora assume né aqui isso aqui é aonde Belo Horizonte tem que vir aqui resolver isso perfeito ó eu sou eu sou puxa saco do senhor sou mesmo no melhor sentido da palavra gosto do jeito austero gosto mesmo já falei isso mais de uma vez até pouco tempo atrás eu falava que não tinha conversado com o senhor ainda eu conversei ao vivo aqui respeito que eu tenho pro senhor né graças a política que vocês estão estabelecendo de contenção em Belo Horizonte os números estão baixos graças a vocês eu pergunto só se por conta da incapacidade que vocês têm de organizar as filas da Caixa Econômica Federal o senhor mandou abrir as 1900 corpos se é por conta da incompetência de todos vocês todos 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 vocês vocês estão mandando abrir corpos por causa desse povo que está aqui porque a maior economia do mundo que é os Estados Unidos da América vai distribuir me retransca a memória 1200 dólares é por semana 600 dólares por semana pergunto eu com baita de um sistema bancário com baita de uma estrutura de sistema bancário o presidente Donald Trump vai mandar chegar o dinheiro na mão dos caras como? fala pra mim você sabe em cheque vai pelo correio eu não devia não mas eu vou ensinar enviem uma ordem de pagamento pra ser autenticada pelo polegar num QR Code e manda o papel pro cara bem na casa dele dali ele pode ir em qualquer estabelecimento comercial endossar aquele papel pra que aquele estabelecimento possa receber ao invés de mil e tantas pessoas recebe 50 e essa 50 esse cara vai lá e saca o dinheiro na Caixa Econômica Federal ou deposita e acredita será que eu vou ter que ensinar vocês também? sem nenhuma falsa modência? né? hoje você compra uma cueca pelo mercado livre chega em dois dias hoje você compra um caminhão te entrega na cidade onde você estiver eu já recebi mais de 10 vidações por algum trator que eu queria comprar que eu não posso comprar mais entendeu? eu vou buscar não, não buscar não vou entregar na sua casa mas eu moro no apartamento aí então tem que deixar lá embaixo ô gente pelo amor de Deus é igual o voto aqui no Brasil o voto é muito seguro por que os Estados Unidos não colocou isso lá ainda? pra ir pra Disney você quer pra ir descansar em Miami você vai mas pra copiar o modelo dele de trabalhar e entregar dinheiro pro povo você não quer copiar não é difícil e isso vai desanimando o povo pra política né isso vai desanimando o povo todo mundo que vai conversar comigo que não quer mais saber de política não concordo mais com o político não sei o que vai desanimando o povo o cara na frente faz um negócio depois ele faz outro estudantes da rede pública estadual de ensino já estão recebendo desde segunda-feira o bolsa merenda no valor de 50 reais mas nós temos recebido aqui nas nossas redes sociais muitos pedidos de pessoas que não tem conseguido ter acesso ao dinheiro aí nós vamos buscar informações pra você quem mostra é a querida Theo Correia acompanhe olha Stanley o bolsa merenda terá duração inicial de 4 meses entre abril e julho e pretende beneficiar os estudantes mais carentes da rede pública estadual o ticket tem um valor de 50 reais 30 vem do governo do estado e 20 de uma parceria feita com o ministério público do estado que está colocando cerca de 30 milhões de reais nessa primeira fase do programa agora quem retirar o benefício pela primeira vez vai receber ainda o valor adicional de 20 reais colocado pelo outro parceiro do governo que é o PagBank para confirmar se tem direito a família inscrita no Cade Único deve acessar o site anote aí social.mg.gov.br social.mg.gov.br e aí terminar de fazer esse cadastro digital após o envio do documento dois dias depois aí será acreditado o valor e o beneficiário já poderá sacar nos meses seguintes o saque será sempre no dia 18 e quem não fizer o cadastramento nesse momento e fizer nos próximos meses Stanley terá direito a requerer o valor do mês anterior até o prazo total inicialmente de quatro meses eu volto ao estúdio Obrigado até o Itaí a gente está vendo o Ministério Público que é um órgão independente buscou o apoio junto ao governo do estado eu estava lá nesse dia ia acompanhar a minha entrevista depois a gente depois da nossa da entrevista depois dessa coletiva foi a nossa entrevista e o Ministério Público pegou parte dos recursos que estavam na gestão dele esse governador está aqui nós temos aqui 20 milhões de reais somado aos 30 milhões que o senhor tem vai dar 50 milhões então vamos pegar isso aqui vamos transformar em bolsa merenda vamos colocar as imagens do pessoal comendo para mim então está de posse disso aí a meninada que já estava se alimentando na escola vai continuar se alimentando com essa bolsa perguntei governador como é que vai ser a entrega desse dinheiro Stanley vamos entregar direto ao cadastro que tem escola por escola perfeito perfeito tem aí as imagens dos meninos essa matéria que está no ar aí ontem está aqui a meninada comendo olha que alface campeã eu já gosto está aí numa saladinha dessa eu já gosto olha lá um milhozinho um tomatinho boca já encheu dá aqui aí lembra que ontem eu falei com vocês que eu ia mostrar como é que a composição do dinheiro que chega nos órgãos aqui vou começar pelo poder legislativo rapidinho se você pegar na sua constituição dá um google aí você vai ver por exemplo no artigo rapidinho tá gente só para você poder saber que eu sei o que eu estou falando 29 da constituição federal pega o artigo 29 lá vai estar escrito assim ó total da despesa do poder legislativo municipal incluindo o vereador vai ser de 7% do valor arrecadado pelo estado ou seja lá no mês passado no ano passado dizia que o Minas Gerais ia arrecadar 10 milhões em 2020 então o legislativo tinha direito a 7% tem aqui a descrição arrecadou 20 não então tem que valer os 7% quem vai contar isso para vocês quem vai explicar isso para vocês estão em casa anota aí artigo 29 da constituição da república e cobre do seu vereador a câmara está devolvendo 50 milhões devolvendo nada não está devolvendo nada esse dinheiro nunca foi de vocês nunca foi sempre foi do povo tá eu até deixo vocês falarem então estamos devolvendo vocês iam gastar com o que? vocês iam gastar com o que? não o povo não vai cair depois dessa pandemia nós vamos ficar um pouquinho mais veia com vocês um pouquinho mais veia o dia das mães está chegando e depois de tantos abraços virtuais chegou a hora de abrir o seu coração e surpreender a sua mãe demonstrando todo o seu amor e carinho através das suas palavras e da sua criatividade é o clássico carinho dia das mães do jornal estado de minas minerada uma página linda especial e exclusiva dos classificados para você declarar todo o seu amor pela sua mãe tá por apenas 30 reais você manda seu recado em forma de palavras e imagem e confere no jornal de domingo no dia das mães a sua homenagem será publicada no impresso no jornal impresso e também estará disponível na versão digital do jornal estado de minas liga agora para 3228 2000 3228 2000 ou vá até a loja do estado de minas que fica na avenida Getúlio Vargas número 291 aqui no bairro funcionários mas atenção hein é só até as 4 horas da tarde do dia 7 de maio assinantes do estado de minas tem benefício clube A tem 10% de desconto tá pegue o seu telefone e ligue agora você tem até o dia 7 de maio para mandar a sua mensagem a sua homenagem para a sua mãe classe carinho dia das mães do jornal estado de minas é lindo tá gente pode mandar que fica eternizado vamos lá foi realizado na manhã de hoje o primeiro casamento civil por videoconferência de minas gerais em razão da pandemia do coronavírus nossa equipe esteve lá e fez o registro vamos acompanhar Heloísa e Welton se conheceram pela internet pouco tempo depois começaram a namorar e como todo casal sonhavam em se casar decidiram então marcar a data do casório para o dia 4 de abril deste ano mas devido a pandemia do novo coronavírus a cerimônia teve que ser adiada ai fiquei muito triste muito frustrada ainda mais porque eu criei uma expectativa muito grande desde que eu conheci o Welton a gente determinou que em 6 meses a gente ia casar essa história de amor que teve início de forma virtual foi oficializada também pela internet bom essa foi a proposta do cartório civil do barreiro nós ficamos sabendo que lá em Santa Catarina já tinha saído uma portaria autorizando e nós levamos a ideia a nossa Corregedoria de Justiça que é quem regulamenta o trabalho dos cartórios a Corregedoria então achou interessante a ideia porque está de acordo com as normativas do CNJ que é o Conselho Nacional de Justiça nesse momento de pandemia que é a utilização dos meios eletrônicos disponíveis para viabilizar a prática dos atos nos cartórios o casal recebeu a notícia com muita alegria ele imediatamente mandou para mim e falou amor eles me mandaram essa proposta aqui o que você acha? eu falei agora pode ser amanhã? tá bom vou já organizar tudo aqui já mandando mensagem lá para o cartório aí eles já falaram então a gente já vai colocar seu nome na lista mas não sabia que seria o primeiro da lista o que mudou com essa pandemia é que nós podemos receber os documentos todos por meio eletrônico inclusive a gente vai poder pegar as assinaturas no processo de habilitação também por meio eletrônico não adianta me procurar para dar entrada aqui no Barreiro se você não mora no Barreiro computador preparado e câmera ligada para o início do primeiro casamento civil virtual de Minas Gerais bom daqui a pouco vocês vão se casar como é que está o sentimento de vocês agora? a celebração a celebração seguiu todos os procedimentos legais e tradicionais obrigada e as testemunhas estão completas e mostrar a identidade que isso o elco é de livre e espontânea vontade que deseja se casar com o meu filho? sim e Luísa é de livre e espontânea vontade que deseja se casar com o meu filho? tudo então diante da vontade que vocês acabaram de manifestar que era de mim o juiz de paz e o nome da lei do seu pai casado e como todo casamento tem que ter o beijo para selar o matrimônio só que agora não vai ser virtual não o casal vai dar um beijo com exclusividade para a TV Alterosa tá aí estou falando que os três vão mudar vai mudar porque essa chamada aquela padrinhada que você faz comida que chama 50 faz comida para 100 que chama 50 faz comida para 100 e ainda tem um daqueles padrinhos que faz assim não estava bom não é verdade? eu não sei disso demorou para me servir e agora vai ser o filho ô bacana ajeita na sua casa um gornof tá certo? porque nós vamos casar de cá nós vamos jantar de cá eu sei já está daí os padrinhos se a comida estiver ruim o problema é seu devido a pandemia do coronavírus a Copasa e o governo de Minas decidiram estabelecer novos prazos para suspensão de abastecimento de água e criar condições especiais para renegociação de débitos lembra que eu falei com vocês ontem sobre a Semig agora eu estou devolvendo para vocês a promessa como é que está sua relação em relação à Copasa vem comigo olha Stani de acordo com as novas regras os beneficiários da tarifa social da Copasa não poderão ter o fornecimento de água suspenso nesse período de pandemia da Covid e mais poderão parcelar os débitos a partir de 30 de maio com uma entrada de apenas 5% sem juros nem multas o objetivo é evitar que essa parcela da sociedade fique também sem água tão necessária nesse momento agora essas novas regras também incluem o comércio as residências comuns a indústria e os prédios públicos só que aí com uma diferença o prazo para início de pagamento também é 30 de maio mas o parcelamento para essas categorias é de até 24 meses e há uns juros de 0,5% para as parcelas algumas categorias de comércio poderão ter o pagamento postergado para 30 de junho é preciso consultar lá o site da Copasa agora atenção clientes que receberam aviso de corte entre os dias 21 de março e 30 de abril hoje podem ficar mais tranquilos porque terão prazo para pagamento até 30 de maio até lá não será feita a suspensão do fornecimento de água já aqueles que já estão com o corte efetuado que não tem água em casa não tem água no comércio esses terão que primeiro pagar as faturas vencidas mesmo fazendo esse parcelamento aí para depois pedir que seja religada o pedido pode ser feito pelo número 115 número da Copasa ou pelo site agência virtual www.copasa.com.br anotou www.copasa.com.br eu volto ao estúdio obrigado Eteo Correa então você que está em casa agora sabe as diretrizes da Copasa em relação a conta de água são essas que a Eteo passou eu só queria fazer um pedido também a minha equipe para que eles possam pedir nota aos prefeitos da região metropolitana principalmente Betim, Contagem Nova Lima e Belo Horizonte os senhores estão determinando e fazem isso de forma coercitiva por ordens quem abrir vai ter que fechar o fechamento dos estabelecimentos comerciais por ordem tá por consequência e olha que o fechamento começou dia 17 né essa coisa toda fecha ou não fecha abre ou não abre escola para queria perguntar aos senhores como é que está a cobrança do imposto sobre serviço de qualquer natureza o ISSQN como é que o ISS como é que os senhores estão fazendo prefeitos dessas cidades principalmente dessas quatro cidades como é que os senhores estão fazendo para poder cobrar ISS que é o imposto sobre serviço de pessoas que não estão podendo sair de casa para trabalhar você que é profissional liberal por favor acesse aqui na nossa postagem e diga qual é a sua atividade por exemplo as pessoas que trabalham com massagem massagem fisioterapia que tinham suas clínicas super higienizadas estão proibidas de abrir mas eu tenho informações de que o ISS está sendo cobrado delas a guiazinha está chegando para causa delas então eu queria colocar mais uma vez à disposição de vocês porque o alterose alerta ele vai sendo feito durante o dia aqui de acordo com a demanda que chega para a gente então manda para mim você que é profissional liberal e que contribui com o ISS que paga o ISS chegou para você aí o ISS nesse mês de abril você está sendo convocado a pagar o ISS porque o fato gerador do ISS é o serviço se o prefeito das cidades nossas aqui estão dizendo que não pode abrir por que ele está cobrando por que ele está cobrando quero saber a sua opinião por favor acompanha a gente aqui pelas redes sociais Minas Gerais um jovem foi agredido a pauladas e morto em formiga no centro-oeste de Minas as imagens das agressões foram parar nas redes sociais a motivação do crime seria o furto de drogas vamos ver Felipe Silva Carvalho de 25 anos aparece cercado por estes três rapazes que usam pedaços de pau para agredi-lo as agressões continuam Felipe agora está no chão e leva pauladas e chutes os agressores edita de novo aí põe na parte da matéria para frente não pode tirar isso fora se eu soubesse que ia atrás e saia eu não tinha colocado nossa quantas horas não aquela ali não que ela não um homem foi preso em flagrante ô Minas Gerais não é só Covid que está matando os outros não filho é é ruim demais o homem foi preso em flagrante por estuprar a própria filha de nove anos e tentar abusar sexualmente da sobrinha de dezesseis o crime aconteceu na minha querida juiz de fora na zona da mata na tela do alerta a menina de apenas nove anos era estuprada pelo próprio pai segundo as investigações da delegacia especializada no atendimento a mulher a criança morava com o suspeito e os avós paternos no bairro Linhares em juiz de fora o caso veio à tona depois que a vítima contou o que acontecia para a tia não houve penetração então o laudo acaba sendo inconclusivo foi consumado porque houve sexo oral tanto ativo e passivo e todos os tipos de outras formas de abuso ele tirava a roupa da menina ele passava a mão nela ele obrigava ela a fazer sexo oral com ele ele fazia sexo oral nela ainda de acordo com a polícia civil por pelo menos dois anos o homem abusou sexualmente da filha para conseguir cometer o crime ele ameaçava expor a criança o homem que tem 37 anos ainda teria oferecido 25 reais para que a sobrinha tivesse relação sexual com ele a segunda vítima é uma adolescente de 16 anos a de 16 houve uma tentativa da parte dele ele ofereceu um dinheiro para ela e droga até houve essa tentativa de corromper a menor ela não aceitou achou estranho e ela ficou bem assustada a mais nova relatou realmente houve a consumação do abuso e relatou que isso já ocorria há muito tempo o que leva a gente a imaginar assim pela oitiva dela uma cronologia de no mínimo dois anos de abuso ele ameaçava a filha ele gravava vídeo da criança segundo o relato da criança e ameaçava mostrar para as outras pessoas dizendo que a menina era corrompida era vagabunda e como a menina morava com ele com os avós paternos ele ameaçava que os avós iriam acreditar nele e colocaria a menina para fora ela não teria onde ficar nem com quem ficar já que ela não convivia com a mãe ela morava com o pai e com os avós o suspeito foi preso em flagrante por estupro de vulnerável segundo a delegada ele nega ter cometido o crime outros depoimentos vão ser colhidos para apurar se houve negligência por parte dos avós e outros familiares nós estamos ouvindo o resto dos familiares que ainda não foram ouvidos e se alguém foi negligente nessa situação com a criança se alguém tinha conhecimento desconfiava ou não o pessoal está falando comigo vamos mudar um pouquinho de assunto de covid-19 aí a minha diretora coloca essas imagens do moço recebendo uma massagem com bambu é põe aí a imagem rapidinho olha lá olha a mudança de assunto tira fora tira tira fora tá tira aí o outro caso apaga e estuprou a filha e a sobrinha de 16 anos se não querer vamos voltar para a fala de covid vixe maria vou para o intervalo eu volto já e ment news até a próxima tira 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 vixe maria E aí 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 E aí